Olá família! Família, vou fazer o... Começando a noite aqui com vocês E eu vou fazer um pastelzinho Pra mim e pra meu maridinho Inventei assim de última hora porque ele trouxe um negócio do mercado hoje Aí por um acaso assim, não sei porquê Ele trouxe uma massa de pastel Será que ele tá com vontade de comer pastel? Então vou fazer o desejo dele Eu também gosto de um pastel, né? Pena que a Arturzinho já está dormindo, ele também gosta Mas eu vou fazer só uns pastezinhos só pra gente assim mesmo Rapidinho E aí ele comprou também A gente comprou presunto, queijo E eu tinha feito a carne moída Hoje eu fiz uma carne moída com batatas Eu comi uma vez e gostei Então eu sempre faço, é muito gostoso É a carne moída com batatas E a Arturzinho também ama, ele comeu duas vezes hoje Ó gente, aqui tem um pouquinho da carne moída Que eu usei hoje, aí eu tirei um pouquinho pro pastel Bem pouquinho mesmo, só pra dar um toquezinho Aqui tem queijo De 4,50 o queijo Ponta de queijo, né? O quilo do queijo tava 22,28 Queijo mussarela E o presunto não tinha Ponta de queijo, eu comprei o presunto mesmo Tava 3,7 1,14 quilo Presunto Peperi E a massa de pizza que eu comprou foi essa daqui, ó Então fazer logo antes que estrague igual aquela, né? E vou usar também isso aqui, ó Que é mistura De 4 queijos Que fica uma delícia Tipo catupiry, tipo cheddar Muito gostoso Don't you kiss us in the morning light Wanna be next to you every night Now I shouldn't love you, but I might Cause your lips, they taste like cherry wine You're no good for me We're so bittersweet But I still want you I do Baby, can't you see What you do to me I just can't resist you Because I'm drunk in love, drunk in love I can't see I need to sober up so Eu deixei um pouquinho de carne moída Pra eu fazer amanhã, partou Ainda tem um pouquinho de queijo aqui Presunto Eu fiz alguns só Porque só a gente vai comer Minha sogra acho que já tá dormindo Só se a Angela vier comer Aí eu deixei pra gente fazer amanhã Mais um pouquinho pra eles Aqui nossos pasteizinhos estão prontos Ó, estão prontos Delícia Dessa vez eu não queimei Esse daqui tá separadinho porque é meu É com orégano Eu não gosto de orégano Aí eu coloquei separado Ó que delícia Hum, agora vamos comer Toma marido A taça deseja Olá família Uma empírola Coma tudo Ele vai comer tudo, né gente Ele vai guardar Acho que pra... Quer dizer, não sei, né Como é pequenininho Quer açúcar? Não, foi porque esse daí Ela ficou fininha Na hora que... Ela colou na tábua E aí ficou fininha a pelezinha E na hora que fritou Ficou mais sensível Gostoso? Eu sou suspeito de estar falando, né Que é gostoso, né Deixa eu ver Tá uma delícia É, tá com maçã ainda Hum, delícia Gente, que delícia Agora só um refrigerantinho Bem geladinho Que já tá no congelador Mas o dele eu vou fritar amanhã Não, só o dele amanhã Como também Eu não vou deixar pra ele não Porque frio não é muito bom Essas coisas já não é bom assim, né Imagina É, do outro dia Já cabiu mesmo? É Mas não consigo não Eu vou comer só mais um daí Você pode brincar mais um dia Não sei Uhum, sei Eu preciso contar pra vocês, gente Vamos ver, né Processo Deixa eu ver Deixa eu ver de novo Ai, que demais Você merece, marido Você merece, ó Delícia Se quiser pode vir, né Gente Senta aqui, ó Do meu lado aqui Eu tô abriu editando Já comi bastante Tá bom? Refrigerantinho geladinho Coloquei no congelador Gente, aquela camisa ali Aquele veste Por causa dos mosquitos Não é porque aqui faz frio, não Já que você vai fumar Deixa eu tirar a religião E botar a camiseta É, porque ele tirou Porque tava muito calor Nosso ventilador Deu uma travada ali Pimenta que eu amo Pimenta Refrigerante geladinho Exato E eu estou segurando O refrigerante já meia hora E Eu vou levar de volta Tá bom Eu vou levar Obrigado Gente, meu refrigerante Eu vou tomar nesse copo Do Bob Eu tomei um milkshake Um dia desse Aí vim tomando, né Aí guardei o copinho Agora eu vou tomar aqui Eu vou levar de volta Eu vou levar de volta Então, vamos lá Eman Eu vou levar de volta Eu vou levar de volta Eu vou levar de volta Eu vou levar para elas Não사� posts Eu vou levar de volta D jong ontem acabei que fui fazer geladinho, fui dormir quase duas horas da manhã e não gravei mais pra vocês e agora de manhã, a Artuzinho acordou, era cinco e meia da manhã quando eu abro a porta que tá de frente da porta encostada do carro meu pai chegou cedinho aqui, pra resolver o negócio aí com meu sogro da máquina dele, da roçadeira e aí chegou cedo aqui, e aí a Artuzinho mais que sentiu o cheiro do avô e acordou cedo também tá ali fazendo a festa com o avô, gente esse é pra gostoso sim pai, dá um oi pra família oi família, bom dia, como é que estão vocês, eu tô aqui tranquilo, brincando com meu netinho a luz da minha vida eita o pai já vai pede aí pai, o cheiro Arthur meu cheiro, meu cheiro de vovô cabecinha, cadê o cheiro? vem lá o cheiro vovô? cadê o avô, vem lá o cheiro? ele já deu duas vezes ei, meu cheiro aqui, vem lá o cheiro cadê o cheiro do vovô? o cheirinho do vovô, cadê? ei, meu cheiro, meu cheiro cadê o cheiro? eu já vou, tchau tchau vovô o cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro o cheiro, a cabeça chega ele abaixa a cabecinha vovô, o avô dá cheiro tchau vovô é um passarinho beijo lindo meu pai já foi eu tô fazendo café, ele tomou um cafezinho antes de sair mas naquela pressa de meu pai que conhece meu pai, sabe como ele é agoniado, né? e aí vocês viram aí um beijuzinho que eu fiz eu fiz, eu joguei a massa do beijô na frigideira depois eu coloquei o 4 queijos depois cobri de novo com a massa do beijô da tapioca e aí ficou bem gordinho vou mostrar pra vocês vou cortar e vou mostrar pra vocês ontem eu fui dormir, era quase eu terminei de fazer o geladinho uma e pouca da manhã aí fui dormir, já era quase duas horas da manhã cansada, viu? e aí por isso que eu tô assim com essa cara de sono ainda aí eu vou mostrar pra vocês os geladinhos aqui no congelador eu coloco pra endurecer aqui embaixo e aí depois eu vou tirando e vou colocando pra cima pra não ficar tão empedrado porque senão, pra mim que perde a cremosidade e aí aqui tá de óleo esse daqui é de paçoca aquele lá de trás é de morangorosca que é com vodka, né? que é com bebida aqui já tá bem empedradinho esse também que é de vodka aí lá atrás tem de limão com nutella maracujá, abacaxi ao vinho aqui esse daqui é de coco e esse aqui é paçoca também e aí gente, as coisas do congelador papinha, carne eu coloco sempre num pote, tá vendo? porque pra não ficar cheiro no geladinho aí eu coloco nessa partezinha de cima e os geladinhos eu coloco aqui embaixo pra não misturar aqui do ladinho eu coloco aqui tem polpa de suco aqui tem mais papinha aqui tem um purêzinho de abóbora aqui quando sobra assim um pouquinho aí eu faço esses piquititico pra gente chupar aí esse daqui pra... vou dar pra minha sogra experimentar esse que é o de morangorosca e esse daqui é de óleo sobrou um pouquinho aí eu fiz pra gente experimentar então aí está eu amo fazer isso já é noite eu estou muito cansada porque já é cansada aquele geladinho que eu mostrei a vocês eu saí hoje pra vender cheguei pra rua comprei mais material não filmei pra vocês não fica muito repetitivo mas eu passei de novo pra comprar mais material pra fazer pra amanhã e aí já bati tudo e tá tudo ali eu bati tudo antes de dormir porque pra... ah, já aqui mas ele acorda com o barulho do liquidificador aí acorda, gente porque aqui é só dois vão, né? então o barulho fica bem mais alto o liquidificador é bem alto também então eu bati tudo deixei já nos potes e agora eu vou encher ontem, gente eu fui dormir era quase duas horas da manhã enchendo o geladinho pra vender hoje e aí hoje não sei a hora que eu vou dormir mas tem ali cinco receitas pra eu encher vou mostrar pra vocês eu abri esse aqui pra mostrar pra vocês quando você deixa ele descansando ele fica bem mais grosso tá vendo? esse aqui é o de morango pedaço de morango vai ser com nutella aí como ele fica bem grosso ó, gente esse é o de morango aí aqui embaixo tem de paçoca nesse pote nesse daqui tem de limão alcoólico que é com vodka e esse daqui é de bis deixa eu abrir pra vocês verem esse daqui é o de limão fica bem grosso mesmo esse de baixo é o de bis tá vendo? tem que mexer, né? tem que subir a espuma e aqui é o de abacaxi eu deixo assim, gente porque eu coloco na receita eu coloco embaixo no saquinho é um cuidado fazer geladinho gourmet é uma arte, né? porque você tem que ter um maior cuidado tudo pra encher o saquinho tudo direitinho na hora de amarrar tudo tem um detalhe e aí aquele abacaxi eu coloco no saquinho no meio aí eu encho coloco embaixo no meio e em cima então fica bastante abacaxi fica muito gostoso então eu mesmo tá viciado nele e é o meu preferido, né? gente, eu sou suspeita eu amo esse eu amo de brigadeiro de abacaxi eu vinho de morango com nutella também eu amo espero que vocês tenham gostado do vídeo agora eu vou encher já de um conselho que eu vou terminar um grande beijo muito obrigada pelo carinho siga a gente no instagram arroba família chicletinho tá bom? beijo, beijo tchau, tchau tchau, tchau